E aí, minha princesa. Que era um butinão e agora virou uma bonequinha. Já, já a gente fala sobre isso. Como é que é? Uma cantora que era um butinão e agora virou uma bonequinha. Exatamente. Não consigo pensar em ninguém e nem nada sobre isso. Depois você me conta, então, os detalhes. Vamos dar uns parabéns? Vamos. Quem tá fazendo aniversário? Hoje é aniversário daquele lindo, lindo, né? O Rodrigo Santoro, que faz o maior sucesso aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Esse aí, bonitaço. Hoje também é aniversário do meu amigo, tive com ele até de madrugada, meu amigo Arito Ledo. Tá completando 81, né? Parabéns. Mas tava ótimo. Sem perder o bom humor nunca, né? É, mas tava ótimo. Maravilhoso. Inclusive, tinha uma gata do lado dele. É mesmo? Tá do ouvido? Meu querido Arito Ledo, maravilhoso. Um grande beijo pra ele. E, enfim, pra todo mundo que tava lá ontem na festa. Irmãs Galvão, Juca Chaves. Ai, que bacana. Um monte de gente nesse jantar ontem do meu querido Arito Ledo. Parabéns, Arie. Hoje também, Tarcísio Filho, né? Maravilhoso ator aí. O famoso Tarcísinho. Filho do querido, Tarcísio Melho e da querida Glória Menezes, né? E é um ator muito bacana, né? Ele se firmando como ator, tá bem bacana, né? E hoje, duas saudades grandes da atriz Regina Dourado, aquela atriz baiana, maravilhosa, que fez Rosa Baiana, fez tantas novelas, essa maravilhosa aí. Tava na Record ultimamente e que, infelizmente, nos deixou, né? É. E também da Terezinha de Giacomo, que muita gente não conhece. Eu falo assim, Terezinha de Giacomo, mas era a produtora da Porta da Esperança. Ela era a parte dos pobres da Porta, o pessoal que pedia. A Lurdinha era a que dava as coisas, né? Falava com os empresários. E a Terezinha é a que recebia o pessoal que era necessitado, que queria um sonho lá na Porta da Esperança, né? Infelizmente, também já nos deixou. Ah, a Dias é um trabalho muito gratificante, né? Era a parte da realização do sonho de tanta gente. E era daquele bloco do começo do Silvio Santos, sabe? Que ajudou o Silvio desde o começo e tal. Era uma pessoa incrível, Terezinha. Tem um aniversariante aqui na TV Gazeta que eu quero dar um beijo especial também. Choquinho querida, faz aniversário amanhã. É mesmo? É. Nossa maquiadora, lindinha. Parabéns, viu, Choco? Adiantado vale também, tá? Ah, na segunda-feira a gente fala de novo, né? Tem gente que não gosta de receber adiantado, mas enfim. Beijo pra você, Choquinho. E um aniversariante desse final de semana, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Ah, é verdade. Aniversário dele, legal. E ó, minha irmã também faz domingo, que é uma psicóloga maravilhosa, a Usamaria Lobo. Já quero mandar um beijo pra domingo voltar com ela. Ah, parabéns. Muito legal. Antes das notinhas, a gente vai com notícias do jornalismo, tá bom? Bora, bora. Beleza? Então vamos até o departamento de jornalismo? Tchau.